Yeah, 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 tá com você Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah We're standing Yeah, grab e pensam com o Deixei de cantar Minha segunda mix to a gravar To sem tempo, já não to a jantar Turma a TV e acorda a ensaiar Toma like, rima, não tá a acabar Podem começar a me respeitar Quero um topo, os bonotão a chegar Querem fama ou não estão cansados Tô mais like e me chamam de réplica Bato weapon só por falta de ética Não me toca tenho mais eclética Minha nova dama por réforma cética Tá sempre doce tipo diabética Comer muflou e sou mulher de médica Certo o inferno rimar são diabólica Saio roupa patroquia são católicas Os assustados a falarem do nigga Corro em mim e a minha vida é corrida Querem acordar não doa a torcida Mas tenho weapon em seguida Repinto o game e nos chamo de tinta Levamos todos tipo taxista Dois anos de estrada que respeitem o nigga Várias comigo no vão já fazem dois anos Conosci do chão Fato pra competição Pus os weapon no caixão Eu só tenho coleção e eu tô cagado pra tua opinião Guarda no teu coração Pra trás do dinheiro quero um milhão Deixei o beat no estado mais crítico Tipo oceano beadaço ou pacífico Sou persistente me chamam de cínico Tipo uma brisa um velho político Longe das ruas eu tô no escritório Nigga na espera do meu relatório Focado carreira solo Nenhum deus chamada faca me alcança Nigga querem ir dançar a minha dança Minha bipera Ui tá cheia de marca Nigga já não preocupado com a fama Meu futuro humano tá cheira grana Já faz dois anos quando eu sinto o chão Mandei um faca pra competição Pra fake nigga já não dou a mão Nenhum anda pelo banco ajudei muitos falsos Já querem me picar Ninguém vira um serpente e essa merda não me assusta Só pusei uma nessa espécie não me fala Deixe o up vocês eram dançadinho quando começam a cantar Vou precisar um codoista quando fazer a pistão Farem de se preparar, começo a me respeitar Manda faca, no preço do seu dedo Deixe o up com a faca Tem batido o game e tudo digo uma piada Yeah, bono anda Bongo Yeah 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 On the track 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 On the track